E aí eu digo, ministro Flavidino, vasculharam já sua vida, sua gestão, suas falas, seus Twitter e suas vírgulas. Tudo. Eu entendo. Eles não estão muito acostumados com esse perfil de ministro da Justiça. O ministro da Justiça que eles estão acostumados era o Sérgio Moro, que fazia coluio com o Ministério Público, que usou do cargo para ter interesse político e que depois foi defenestrado por eles próprios. O perfil de ministro da Justiça que eles estavam acostumados é aquele que está com tornozeleira eletrônica até hoje, que teve participação nos atos do dia 8 de janeiro. Vasculham sua vida, mas o que encontram é zelo, é retidão, é probidade. E isso é refletido, inclusive, nos números que Vossa Excelência apresenta. Número de armas. Um governo entendia que tinha que ter mais armas na rua. Esse governo entende que a arma tem que estar na mão das forças policiais. E o que se faz para isso? Combate as armas ilegais. E o que nós temos? Um aumento do número da apreensão de armas no nosso país. E aqui é fato. Isso são números. E lá no curso de Direito a gente aprende, ainda que retoricamente, que contra fatos não há argumentos. homicídios. Há uma redução do número de homicídios no nosso país. Já concluiu? Não. Por quê? Porque nós estamos em outubro. E uma pesquisa séria tem que ser feita no mesmo espaço de tempo. Nós não podemos comparar 10 meses de um governo com 12, que seria leviando. Eu estou aproveitando, senhora presidente, para usar o tempo da liderança do governo. Depois eu me aterei especificamente aos requerimentos da convocação. Mas o dado que mais me chamou a atenção, apresentado pelo ministro Flávio Dino, foi os valores que aumentaram na apreensão de bens. O ministro Flávio Dino já foi juiz federal, já foi secretário nacional do Conselho Nacional de Justiça, foi deputado federal destacado nesta casa, governador do Estado do Maranhão, reeleito no primeiro turno, eleito senador com a maior votação da história, faz um grande trabalho agora à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E Vossa Excelência, com toda essa trajetória, nos três poderes, sabe que verdadeiramente se combate o crime, com aquilo que a gente aprende nas investigações contra crime no sistema financeiro, é siga o dinheiro, follow the money, justamente para atuar onde dói mais, onde é mais eficaz o combate da criminalidade, até para pegar quem está no andar de cima, para pegar os poderosos quem financiam. E esse é o caminho absolutamente correto. Façamos, eu vou adiantar, vou apresentar um requerimento de convite ao ministro Flávio Dino para que assim que nós voltarmos da sessão legislativa, em fevereiro, nós venhamos discutir os números de segurança, porque o nosso governo não foge do debate. O nosso governo deseja efetivamente isso. É tão tranquilizante para mim saber que todos os requerimentos de convite que nós votamos nesta comissão foram cumpridos o nosso compromisso. Os ministros de fato estão vindo. É uma determinação do presidente Lula. Eu quero ministro de estado no poder legislativo, prestando informações, fazendo debate político. Há inclusive outra orientação do presidente Lula. Eu quero ministro de estado nas ruas, nas comunidades, nas cidades, percorrendo os estados todos. Porque aquilo que era no governo passado ficou só na propaganda de mais Brasil, menos Brasília. Lugar de ministro de estado não é no gabinete ministerial o tempo inteiro. Pelo contrário, é próximo da realidade. E como não falar que o Pronace voltou com mais investimentos em segurança? O estado do Maranhão já bateu recorde de parcerias no sistema de segurança neste ano. E não apenas porque o ministro é maranhense. Para além disso, porque em todos os estados, onde o governador é aliado ou não, há a presença importante do Pronace. O que havia muito em relação às forças de segurança no governo passado era propaganda. Apenas. As forças armadas sabem que de alguma forma foram abandonadas. A polícia, de uma forma geral, sabe, a militar e a civil, que é uma pauta muito mais estadual que federal. E é o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal é marca deste governo. Eu já vi o diretor da Polícia Rodoviária Federal acompanhando blitz em todo o país para ver se a operação que foi determinada lá no gabinete está acontecendo de verdade. Porque se isso vale para o ministro, vale para toda a equipe, vale para toda a assessoria. Não tem como não casar o ponto 1 com o ponto 2. Interferência da Polícia Federal com os atos do dia 8 de janeiro. E a pergunta que eu faço à vossa excelência, senhor ministro Flávio Dino, é justamente essa. Durante os atos do dia 8 de janeiro surgiram duas teses. É a CPI, se debruçou exaustivamente sobre ela, vou apenas mencionar, não é a pergunta à vossa excelência. Uma tese era uma manifestação política de umas velhinhas que alguns poucos se excederam e cometeram excesso. E aí teve uma pequena quebradeira. Inclusive tem gente do lado de lá que quer anistia para esses vândalos, que depredaram a Câmara, o Senado, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a imagem do Brasil internacionalmente e a democracia. Ah, se for votado esse pedido de, esse projeto de lei de anistia, vai ser uma vitória retumbante da democracia, como foi na segunda-feira, dia 9 de janeiro, que todos os governadores subiram a rampa, independente de partido político ou de opção eleitoral. Mas a pergunta, essa era a primeira tese, manifestação das velhinhas. A segunda tese é que não, que foi um atentado à democracia, que foi tentado em vários momentos, bomba no aeroporto de Brasília, invasão à sede da Polícia Federal, eu vejo o senhor diretor da Polícia Federal lá, ninguém tentou invadir mais não, né? Graças a Deus não. É bom que seja assim. E culminou a tentado, contratação de hacker para fraudar urna eletrônica, minuta golpista, golpista e culminou no dia 8 de janeiro. Mas a tese do lado de lá diz que o governo foi omisso, que o governo torcia pela invasão e pela depredação do patrimônio público. E aí eu pergunto à vossa excelência, teve alguma determinação do presidente Lula para que a Polícia Federal não investigasse os atos do dia 8 de janeiro? Houve alguma determinação do presidente Lula para interferir na investigação da Polícia Federal sobre os atos que atentaram contra os três poderes do nosso país? Ou, pelo contrário, o desejo do presidente era ampla investigação e apuração de responsabilidade, inclusive, com quem fosse membro? Houve interferência na Polícia Federal para que, de alguma forma, se acobertasse algo ou alguém de ação ou missão em relação aos atos do dia 8 de janeiro? Bem, deputado Rubens, o senhor que me conhece tão bem, inclusive porque eu tive a honra de tê-lo tido como aluno na Universidade Federal do Maranhão, o senhor e o deputado Duarte, e são parlamentares que orgulham seus professores e orgulham o nosso Estado. E o senhor sabe que o presidente Lula também me conhece. O senhor sabe que, em oito anos de governo, eu entrei e saí de cabeça erguida, sem responder a um único processo. O presidente Lula jamais me pediu nada sobre a Polícia Federal que fosse ilegal. O presidente Lula apenas diz, cumpra-se a lei. Tanto é que as investigações se dão de modo amplo. O doutor Andrei está aqui porque ele exerce um cargo administrativo. Mas, se o senhor me perguntar um cargo administrativo vinculado ao Ministério, à luz do artigo 87 da Constituição. Agora, se o senhor me perguntar o nome do delegado que investigar as joias que desviaram, venderam, eu não sei, porque não é meu papel.